Você assistiu a entrevista da deputada Alessiova a esse programa? Assisti. Ela fez uma denúncia muito grave referente ao PSL em governador Valadares. O senhor tem conhecimento sobre aquelas informações? Eu, no meu caso, eu tenho conhecimento, mas a gente não tem... Ela tem mais... como é que fala? Ela tem mais aprofundamento, domínio... Mais conhecimento de causa. Eu prefiro, eu sou o tipo de pessoa que, para que eu fale sobre algo, para que eu comece a falar sobre alguma coisa, responder essa pergunta, eu não tenho conhecimento para afirmar até onde o que ela falou está certo, tem motivação política, ela é nossa aliada, ela é aliada nossa do QG, aliada nossa do PRTB, mas eu não posso, como professor Adolfo, chegar como presidente do PRTB e falar assim, não, tudo que ela falou. Ela tem razão. Sobre as acusações que ela disse, sobre os envolvidos no Laranjal ainda estarem no PSL, o Rui, o Rui não, desculpa, o Lacerda, ele esteve aqui e afirmou que as pessoas realmente continuam lá, ele endossou as afirmações dela sobre o pessoal ainda estar lá dentro do PSL, porém, ele não confirmou se os crimes de fato continuam acontecendo. Essa foi uma das causas, que eu não quis citar no momento, do QG ter achado, porque nós já estávamos recebendo esse tipo de denúncia, nós já estávamos sabendo do que estava acontecendo, de denúncias vindo do chamado Laranjal, e conservador, gente, não é só uma filosofia, é uma atitude. Se eu falo que eu sou conservador, você vai observar o meu ato como professor, como pai de família, como cidadão, então não basta eu virar de boca para fora e falar que eu sou conservador e fazer tudo errado, tudo contrário. Então, nós percebemos que aquela situação ali, que estava caminhando por uma futura aliança com o PSL, que ia estourar o Laranjal e iria, de certa forma, manchar o QG e o Bolsonaro. Então, se o outro QG resolveu se separar, boa sorte, caminho para ele desse lado, nós vamos continuar com a nossa tendência, com a nossa motivação e com a nossa orientação. Certo, mudando o...